This DJ is so funky, man! Caminhões, mods, na verdade, no jogo Você pode colocar qualquer tipo de veículo Desde um ônibus top A um carro, um caminhão, uma caminhonete Enfim, você que decide aí o mod que você quiser E pra estar baixando esse mod É só acessar a descrição do vídeo, beleza? Que vai ter aí o link E também seguir a gente nas nossas redes sociais Que vai estar passando todas elas aqui embaixo E não se esqueça, né, galera, de deixar aí O seu joinha, compartilhar, beleza? Que ajuda bastante aqui o canal Então vamos estar conferindo aqui em detalhes Como que ficou esse Volvo aqui, né? Cara, esse Volvo aqui tá top demais, galera, ó Então vamos estar dando uma olhadinha, olha só É um 460, ó 460 cavalos, ó Chassis ali Na verdade, 6x2, ó 6x2, 6x4, na verdade, olha só Aqui na Segonha, mano Estamos transportando Estamos aqui, né, galera? Na Segonha, transportando aí vários Volkswagen Voyage Olha só Olha aí, ó Que legal esta Segonha, ó Segonheiro aqui vai sendo o que liga Mas lembrando que esse mod aqui Tem granelheiro, baú Tem várias configurações diferentes, ó Então dando uma voltinha aqui no caminhão Inclusive, olha só Tem esse detalhe aqui também Que você pode estar aí Abrindo ou fechando as portas A animaçãozinha, olha lá Dá pra você estar fechando O bicicleteiro passando ali, ó Ou então tá abrindo as portas Algo, né, que fica bem legal aqui no jogo, ó Olha aí Vocês viram aqui, né O lado de fora Agora, olha só o lado interno, ó Hehe, olha só, galera Todo original, cara Se liga Painelzinho ali original, ó Os detalhes A cristal, né A cristal acompanhando nós aqui, ó O moleque acompanhando nós Olha aí, ó Cara, tá de muita alta qualidade Olha só Capricharam mesmo, ó Tem a cama ali, cara Tem vontade de dormir nessa cama, olha só Tem vontade de dirigir, tá ligado Só pular ali, ó Ficar de boa Olha aí Que legal Então vamos que vamos Saindo aqui, né, galera E a gente vai trocando Uma ideia no decorrer aqui Da nossa gameplay, né Agora com o novo formato aí De facecam Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido aí Os vídeos nesse formato Já deixa aqui no campo Nos comentários E o seguinte, galera A atualização aqui do World Truck Ela vai tá saindo Amanhã ou depois, beleza? Muita gente pergunta Ah, Rodrigo, mas quando vai sair aí A atualização do World Truck? Amanhã ou depois Já vai tá sendo liberada aí Pra você estar aí baixando, beleza? Então só dando aí um aviso aí, ó Opa, vamos que vamos Nossa, tem umas Eu não entendo o Proton Buzz, ó Tem umas valetas, cara Olha só A roda chega até a afundar ali, mano Ô, louco O negócio não é brincadeira, não Olha lá Olha lá a valeta que tá Olha, olha O caminhão chega quase a cair Dentro da cratera de um buraco, mano Ô, louco Mas vamos que vamos Acelerando aqui, né O FHzão, ó Cara, esses mods aqui tá top Ah, vou tá deixando na descrição do vídeo O link que eu gravei aí Com uma Scania S, cara Se você gosta, curte caminhão Aqui no Proton Buzz, ó Eu gravei com uma Scania S, cara Top Mais top ainda Que esse Volvo aqui, ó Então vou tá deixando aí Na descrição do vídeo O link certinho, ó Vamos tá deixando aqui agora, né A câmera em primeira pessoa E vamos que vamos, rapaziada, ó Cara, tem umas crateras aqui gigantes Olha isso, ó Caímos de novo na cratera Não tem jeito, galera, ó Não tem jeito, né Tem umas crateras mesmo ali Imensas Se você, tipo assim Ah, quero um caminhão Ou um carro rebaixado Vai dar ruim, mano Vai dar ruim Porque quando você passar Por essas crateras Já era E o mais engraçado É que toda Quando você chega perto De uma lombada, né Geralmente É que tem essas crateras Olha só Toda lombada, não Toda vez que você passa, né Por uma faixa de pedestre Olha só Outra cratera, ó Olha lá, ó, ó O caminhão, cara O caminhão chegava a afundar, mano Parece uma Parece que, tipo assim Em vez de colocar a lombada Pra cima, né Eles colocaram pra baixo Tá ligado? Olha lá, que loucura, mano Ô, louco Desse jeito não dá, né O pessoal tá querendo Olha, olha Outra, cara Olha isso, mano Olha isso Olha lá o movimento Que faz a suspensão do caminhão Olha lá Caraca Outra de novo, galera Olha só Caraca, mano Desse jeito a gente vai chegar Com o caminhão todo danificado O caminhão zero novo Vai chegar aí Todo danificado De tanto passar, né Por essas estradas ruins aqui Do Proton Bus Simulator Hold Olha só Mas vamos que vamos Fazendo aqui, né A rotatória Eita Mas acabamos até esbarrando aqui, ó Não tá prestando atenção Aí no trânsito, ó Agora dá pra vocês Com essa visão aqui, galera Dá pra vocês verem melhor aí Como que ficou Toda a modelagem do caminhão, cara Eita De novo esbarramos aqui, mano Olha o louco O caminhão não tá curvando, não Perdeu a suspensão Não tá nem curvando mais Agora vamos alterar aqui a opção Ah, agora quero ver, ó Agora não vai jogar direitinho aí, né Aquela câmera aqui em primeira pessoa Fica melhor Então vamos que vamos, né, rapaziada Agora pegando aqui mesmo A BR Botando pressão na rodagem, ó Então, cara Fica bem legal, né Você ter a opção de mods No Proton Bus Que funciona aí Tanto na versão Proton Bus normal, né Que é a versão aí Com ônibus urbano Como também a versão aqui Que eu tô jogando Rodoviária Então você pode ir colocando Qualquer tipo de mod, né Já tem mods aí De carros Caminhões, né Ônibus aí Modificados Eu acho que só faltou, cara É moto Nunca vi nenhuma moto Ainda pro Proton Bus, né Pode ser que alguém tenha feito Mas eu não vi ainda Tá faltando só moto e avião, tá ligado Porque o resto De tudo tem um pouco, ó Então fica legal Você não fica, tipo assim Limitado Somente jogar com ônibus Não Se eu curto, por exemplo Eu curto caminhão Então eu posso pegar meu caminhão E jogar aqui no jogo De boa, cara E até legal, né Você jogar aí De vez em quando Com um veículo diferente Um ônibus também diferente, né Você não ficar limitado Somente com os ônibus Originais do jogo Você tem ali uma alternativa A mais, né Fica bem legal Então vamos que vamos Acelerando aqui Caraca, tem um ônibus Quebrado ali, ó Deixa eu ver Olha lá, galera Deu ruim, hein Tem um ônibus Quebrado ali, ó Pô, ficou de a pé, cara Ô louco, hein O pessoal acabou ficando De a pé ali Mas é isso aí, ó Vamos que vamos Botando pressão ali, ó Cristalzinha do lado Pá, fazendo horário Vai sendo aí O que liga, amigão, ó Volvo FH16 Na Cegonha Aí sim, amigão, ó Show de bola, hein Já vai arrebentando o like Compartilhando, como eu falei E seguindo a gente Lá nas nossas redes sociais Que eu tô passando Aí na descrição, beleza Cara, esse Rebox Cegonha Também ficou bem legal Olha só os detalhes dele, ó Todos os detalhes ali, cara Ficaram muito bem feitos, ó E como eu falei Se você baixar esse mod aqui Você tem aí ele Nas configurações diferentes, né Tem ele em granelheiro Esse caminhão aqui Granelheiro Baú Rebox Cegonha E tem um outro Que eu esqueci agora Mas tem um outro também Não sei se é Cider Alguma coisa assim Mas você também pode estar escolhendo O tipo de carga Que você quer no seu caminhão Nossa, eu ia cortar aqui Mas não tem jeito não Caraca, os veículos somem, galera Ô louco, mano Tinha um caminhão aqui Os carros sumiu tudo, mano Caraca Que doideira Tem umas coisas que acontecem Aqui no jogo, cara Que é meio que inexplicável Os carrinhos estão andando devagar Você vai chegando perto Os carros somem Aí de repente os carros disparam Olha só Tá andando correndo agora É muito doido, ó Só não pode bater na viatura de polícia Aí vai dar ruim, ó Mas ficou, cara Muito bonito Ficou bonito E funcional, né O painel do caminhão Você pode ver aqui O velocímetro O cotagiro, ó Tudo funciona certinho ali É, mostra, né Bem O velocímetro A gente tá 50 Quase 60 por hora O RPM também, ó Tá marcando ali certinho O mais legal é isso, né Que você tem aí É, o mod totalmente funcional, né Tanto o lado externo Como também o lado interno Tudo funciona certinho Assim como tem que ser, né Só tá meio complicado o trânsito Eu vou sair, mano Vou sair cortando todo mundo aqui, ó Tô nem aí Polícia ali Se quiser ligar a sirena E colar atrás de nós Demorou Esse cara tá andando meio devagar Aqui tem pressão, né Que é FH16, ó E vamos que vamos Só acelerando ali, ó O problema é que Você começa a acelerar Mas tem que parar Por causa do trânsito O trânsito aqui tá muito intenso Na rodovia, né Algo totalmente Digamos assim Esquisito Olha aí Cara, esse trânsito aqui Do Proton Bus É uma coisa que eu não vou Acostumar nunca, cara É muito maluco Esse trânsito aí, ó Olha os carrinhos Como é que fica, ó Os carros tem que ir acelerando E freando Acelerando e freando Acelerando e freando Ô, louco Aí não dá, né É isso aí, né, galera Então vamos que vamos, né Fazendo aqui o horário, ó Só curtindo aqui, né Aquele caminhãozão top, cara Na cegonha, cara Ficou muito top esse mod Bom, quem quiser Quem curtiu Quem quiser tá fazendo o download É só seguir a descrição do vídeo Que vai ter aí, né O link pra vocês estarem baixando Beleza O carrinho tá bem devagar Como vocês perceberam, ó Agora acelerou um pouquinho Mas a gente pode descuidar Não que de repente Esse cara freia A gente vai bater na traseira, ó Mas é isso aí, né, galera Espero que vocês tenham gostado E curtindo aqui o vídeo Não se esqueça que essa semana Agora vai ter aí, né A atualização aqui do World Truck Eu já vou trazer pra vocês Os vídeos em seguida, beleza Então continue acompanhando Aqui o canal Já deixando aí, né O seu joinha Ativando também o sininho Das notificações Porque assim que eu postar um vídeo novo Vocês recebem ali Em primeira mão E não perdem absolutamente nada Beleza Bom, né, rapaziada Então é isso Tá ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau